Cachorro safado, tá de aniversário, hein? Parabéns! Mas eu preciso dizer uma coisa. João Carlos Albuquerque, o canalha, é o Pelé da apresentação. Simples assim. Não tem essa conversa todo ano. Ah, quem é o melhor jogador do mundo? Quem vai ganhar a bola de ouro? Enquanto o Messi estiver jogando, é o Messi. Pode dar o prêmio pra ele. Enquanto o João estiver apresentando qualquer mídia, é o melhor apresentador em atividade. Digo mais. Se não fosse o João, a minha carreira esportiva que começou na ESPN não teria sido possível. Porque eu precisava de um apresentador fora da caixinha pra poder me inspirar. E esse cara foi o João Carlos Albuquerque, que no seu caldeirão tem de tudo um pouco. Esporte, cultura, música, cinema, literatura, viagem. É o pacote completo com todas as atualizações e desatualizações. Então é isso. Canalha, te amo. Você é ídolo. Parabéns. Carpe Diem. Abiantou. Obrigado.